Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eunice Rodrigues e no vídeo de hoje eu vim partilhar com vocês mais uma receitinha de sardinha grelhada na brasa uma receita saudável, econômica e muito delicioso Antes de irmos ao vídeo de hoje eu quero muito, muito, muito convidar ou te pedir se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal deixa ali o seu gosto, comenta ali embaixo o que você acha desse conteúdo compartilha com seus amigos e familiares por tudo isso, está a avaliar o nosso canal e o YouTube, basta perceber que vocês gostam desse conteúdo vai mandar para muito mais pessoas, tá bom? então isso é muito importante para o desenvolvimento do canal e eu fico muito grata, tá bom? então vamos lá a nossa receita bem, só aqui eu tenho o peixe, a sardinha nós aqui em Angola chamamos de lambula tenho aqui 5 sardinhas já estão, já retirei a escama mas repara que eu não, só retirei a escama não retirei a tripa, tá bom? manteve com a tripa porque eu gosto de fazer a lambula ou o peixe sardinha assim assim, só retirei a escama, ok? depois aqui eu tenho o vinagre, tenho o azeite aqui eu tenho o sal, tenho o sal pisado também que vamos precisar também do sal pisado aqui eu tenho um pepino tenho aqui um pepino tenho aqui também uma cebola média tenho aqui tomates, são tomates pequenos tenho aqui 4 tomates e também temos aqui a salsa tá bom? então eu começo por temperar o peixe eu começo por temperar o peixe eu vou colocar a faca no peixe faço isso, né? em cada peixe esses golpezinhos que eu vou dando assim no peixe vou dando os golpes em todo peixe que tenho aqui o olho fica assim nós aqui, peixe sardinha, nós chamamos na verdade temos 3 tipos de peixe aqui em Angola, né? desse tipo aqui temos da mesma família, se eu posso dizer temos a sardinha temos a lambula e temos a palheta eles são peixes assim mais ou menos parecidos mas uns são mais gordinhos e outros são mais pequenos e o outro é mais mais grosso, né? é grande, mas é mais mais sequinho não tem quase gordura nenhuma pronto, eu já puse a faca aqui já puse os golpes já puse o golpe aqui em todo peixe tá bom? agora eu vou temperar agora eu vou temperar com este sal que eu tenho aqui com este sal aqui que eu tenho já pisado com com o alho eu vou então começar a colocar aqui assim em cada golpe, né? do peixe cada golpe aqui vamos fazer isso com todo o peixe que temos aqui tá bom? é importante, né? para ganhar ganhar gosto mas este é um peixe muito muito gostoso eu gosto pelo menos deste peixe muitos não gostam deste peixe porque tem muita finha mas eu eu sou apaixonada por este peixe aqui é uma receita bastante econômica vocês sabem que eu gosto de partilhar aqui com vocês apenas receitas econômicas e fáceis mesmo de fazer sem segredo então é é isso pronto eu aqui já já tenho o peixe todo ele temperadinho agora vamos colocar aqui vinagre o vinagre o peixe depois de colocar o vinagre vamos colocar também azeite tá bom? vamos colocar azeite porque o peixe como foi vinagre senão ele vai ficar seco e nós não queremos um peixe seco né? queremos um peixe bastante suculento né? então para que ele não fique muito seco é importante colocar sempre ou azeite ou óleo né? para então dar aquela suculência no peixe tá bom? colocamos vinagre vinagre tem a tendência de como é acido de deixar o peixe ou a carne do peixe mais mais seca não é isso que a gente quer tá? por isso que eu coloquei aqui azeite para fazer aqui o molhozinho vou adicionar mais um bocadinho de azeite para deixar ser um peixe bem bem gostoso mesmo pronto agora esse peixe assim pode ir direitamente para a grelha tá bom? pode ir direitamente para a grelha mas eu vou reservar agora enquanto eu vou acender o fogo eu vou reservar agora na geladeira ali aproximadamente 5 a 10 minutos tá bom? o momento só o tempo de eu acender o fogo e já volto a ir a buscar o peixe mas também se quiser deixar na geladeira há muito mais tempo vou deixar em volta de 30 30 a 1 hora mas eu lambula temperei eu pestadinha temperei 10, 15 minutos depois e tal pronto para então para então ir a abrada mas vai depender de cada um né? a quem gosta de levar demorar muito mais tempo deixar em 15 deixar em 30 a 1 hora de marinada eu posso assim que leva para grelhar eu vou aguardar eu vou aguardar aqui 5 a 10 minutos depois o tempo que eu vou acender o fogo tá bom? tenho aqui já fogarelo com carvão não coloquei muito carvão pensou que este carvão chega bem para assar o peixe porque também vocês sabem que o peixe está depressa tá bom? e pensou que chega muito bem então vou agora acender o fogo para então começarmos a assar o nosso peixe bem enquanto aguardamos pelo fogo que ele pede eu vim para então fazer aqui o nosso molho vinagreta ou seja a nossa cebola picada não chamamos de cebola picada mas é o molho vinagreta tá bom? eu começo então por descascar aqui a nossa cebola corto assim a meio que ele pede Tchau. 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 Voltei para dar aqui contente o nosso vinagrete, o nosso molho vinagrete. Já piquei a cebola. Vocês viram? piquei cebola e piquei o pepino. Agora vamos picar o tomate, tá bom? Esses tomates não são assim muito grandes, são tomates pequeninos, mas se tiver aí aquele tomate maior, ou seja, tomates grandes, também funciona, tá bom? Eu estou a fazer com esse tomate porque é o que eu tenho aqui em casa, tá bom? Portanto, usa aí o tomate que tiver também aí na casa de vocês. Também vou colocar aqui umas rodelinhas de limão. Vamos falar do peixe, eu gosto de peixe com limão. Dá mesmo ali um gosto muito bom. Eu gosto bastante. Tempo de lavoura, eu vou colocar o azeite. O vinagre. E a água. Também temos que colocar aqui água. Bom, agora, depois disto, vamos também colocar o sal. Este molho vinagreide eu coloquei o tomate que eu gosto assim, mas se você só gosta com cebola e pepino, coloca só cebola e pepino, tá bom? Eu gosto também de colocar o tomate porque fica assim um molho florido, né? Fica assim um molho com bastante cor. E eu gosto bastante. Mas também se não gostar de usar tomate, molho vinagreide, coloca apenas a cebola e pepino. Também fica uma delícia. Portanto, assim eu gosto que dá uma certa cor ao nosso molho vinagreide. Vamos extintar mais o azeite. Agora sim. Agora, nosso molho vinagreide está preparado, tá? É feito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Bem pessoal, temos aqui a nossa receitinha, ou seja, o nosso peixe, o nosso peixe sardinha já grilhadinho e o molho vinagreto. Façam na casa de vocês, tá bom? É uma ótima receita, é bastante econômica, muito saudável. E é muito delicioso também. Eu faço assim, não tiro a tripa do peixe, eu grelho mesmo assim, tá bom? Porque eu gosto. Mas também, se não gostas de grelhar com a tripa, pode muito bem tirar a tripa, escamar e depois grelhar, né? Então é isso aí. Espero muito que tenham gostado desta receitinha. Um beijo grande pra todos vocês e nos encontramos aqui no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!